Bem-vindos a mais um super unboxing de coisas importadas do canal! Hoje eu juntei um monte de coisa aleatória que a gente pegou, que a gente estava interessado em pegar e eu quero mostrar para vocês, para fugir um pouco daquilo lá, ai fone de ouvido, ai coisinha, ai celular, enfim. A ideia é coisa diferente, vamos lá! E se vocês gostarem, claro, tem que importar, né, tem o link aqui na descrição. Toma cuidado com taxa, com o processo de importação, às vezes é taxado, então fica de olho nisso e bora falar de tudo isso aqui. Ó, vamos lá, para começar, eu tive... 3 desses equipamentos estão ligados a coisas gamers, tá? Se eu tirar isso daqui de cima, vocês já vão ver do que se trata isso. Então eu vou pegar as coisas principais, tá? O primeiro é um consolezinho, um handheld game console, ou seja, é um portátil da GameSir e eu quis testar esse carinha porque tudo que é da GameSir eu acho que tem uma qualidade bem legal, tá? Então peguei, peguei, ele tem uma carinha de Nintendo Switch, o próximo item também ficará bem parecido. E o legal que eu estou vendo aqui é que ele já vem com um fone de ouvido, tá? Então vem com um fone de ouvido, um carregador micro USB, deixa eu tirar aqui da caixa para vocês verem. Algo que é extremamente estranho em 2021, já que isso daqui não aparece mais há muito tempo. E o plastiquinho dele, tá? Então vamos tirar ele aqui, arrumar a mesa, olha só que lindinho. A ideia era ver se ele funcionava e deixar ele de cenário aqui. Vou... para ligar, temos... vamos lá, o que temos aqui na parte de fora? Botões, botões firmes, legal. Não é que nem de um portátil de qualidade assim, monstrão, mas botões legais até. Temos a entrada USB para carregar, um cartão de memória que já está aqui colocado. Vamos olhar quantos giga tem nesse carinha aqui, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. 4 giga, para você colocar seus jogos. E a entrada de fone de ouvido. Deixa eu ver, será que está do lado certo? Tá. Foi. E de resto, nada. Acho que aqui é uma saída de som na parte de trás, acho que já podemos ligar para testar. Liguei, acendeu luzinha, apareceu a tela aleatória. Está estourando aqui na câmera, mas eu não consigo alterar no momento. E, basicamente, temos o quê? Temos o quê? Tem barulhinho do Mario. Não é do Mario? Não. Ah, aparece, peraí. Altos jogos, ó. Vamos lá, temos... O que era SFC? Super Famicom. Ah, Super Famicom, pô. MD era o quê? Que videogame que era? Acho que foi o Super Nintendo. É, o Super Nintendo, Super Famicom. Daí tem o MD, tem um MD aqui, ó. Mega Drive. Mega Drive, Mega Drive. Nintendo? Esse Mami? Mami? É, o negócio de RP. Ah, ó. Salgado sabe. GBA, GBC. Então são todos esses que tem, todos estão com coisas em japonês. Será que eu comprei a versão errada? Talvez, mas provavelmente é só você comprar a versão certa. Mentira, deve dar para você trocar os jogos aqui e eles ficarem em inglês. Ah, volume fraquinho, vai. Não estou conseguindo. Você achou bom? Achei... Alto até. Ó, o que a gente achou estranho, até tirei a música para a gente não tomar um strikezinho aí de alguma coisa, mas a música estava estranha, parecia que estava caindo alguns frames. Então talvez ele seja meio básico para isso. Caraca, o que eu tenho que apertar para ele... Ah, talvez esteja caindo o frame mesmo. Ó, ele está meio lerdo. Vamos olhar aqui. Ah, é, está estranho. Não está horrível, mas está estranho, dá umas quedinhas. Então é um consolezinho um pouco mais fraco, com uma tela bonita, bem de plástico, bem de plástico, mas ele é barato e provavelmente para qualquer outro console que seja menos do que o Super Nintendo a gente vai conseguir jogar. Mas esse jogo aqui em especial, ele está meio travadinho. Até por isso, até por isso, por eu ter um Nintendo Switch, eu comprei um outro acessório. Aí você vai me perguntar, Bruno, e você vai colocar ele no Nintendo Switch? Não agora, porque eu esqueci o Nintendo Switch em casa. Mas temos esse cara aqui, ó. Viro para onde? Está de ponto cabeça. Ah, está de ponto cabeça? Ah, está. Não. Ah, está de ponto cabeça. Beleza. Do que se trata isso aqui? Vamos abrir para vocês, porque é importante, tá? Eu podia só cortar, né? Isso aqui é um equipamento pequeno, mas que é legal para a Nintendo Switch. É um áudio receiver. Ou seja, se eu quiser usar um fone de ouvido Bluetooth no Nintendo Switch, finalmente dá para usar. Afinal, afinal, todo mundo só tem fone Bluetooth agora e às vezes eu quero ouvir o som legal do jogo. Nossa, eu achei que, eu achei que tinha vindo vazio. Eu realmente achei que tinha vindo vazio, mas era onde o manual que estava aqui do lado estava, ó. É facinho, ó. Você pode colocar ele. Deixa eu... Deixa eu colocar aqui. Ele tem... Vou tirar da caixa que é mais fácil. Não é facinho, não, porque eu não estou entendendo. Ah, tá. Não, não. Calma aí, gente. Calma aí, ó. Vou explicar para vocês. Está tudo certo. Eu que estou sendo burro, tá? Saca só. Isso aqui você vai ligar no Nintendo Switch. Daí eu vim aqui, olhei e falei... Mas onde que eu ligo? E o segredo está aqui, ó. É só uma tampa. Você liga isso daqui no Nintendo Switch e ele vira um... Ele envia sinal Bluetooth. Você vai conseguir parear as coisas com ele. É como se você estivesse enviando um sinal físico. E se eu não me engano, isso daqui é um outro adaptador que serve para você colocar em outras coisas. Então, se você tiver um computador, ele também vai funcionar com isso, tá? Via USB. Então, ele é um receptor Bluetooth para computador também, se necessário. Para continuar na temática de games, olha só o que eu peguei para deixar organizado aqui no estúdio, ó. Isso daqui... Deixa eu colocar do lado certo. Isso daqui é um... Eu vou ler, é mais fácil. É um... É uma dock de refrigeração de Playstation 5 multifuncional. Você vai falar, nossa Bruno, o que que é isso? É um bagulho para colocar o Playstation, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Como fica. Você vai colocar o Playstation e os jogos ali, tudo no lugar só. Controle, ó. Controle. Fone de ouvido e não vai ficar bagunçado aqui no estúdio. A ideia era essa. Então, Rodrigo, tem um Playstation 5 atrás de você. Surpresa. Surpresa. Playstation, Playstation. Gente, é tipo... Não tem nada de tecnológico nisso, isso daqui é um negócio de plástico. Eu podia ter impresso em 3D, na impressora 3D, com certeza. Ia ficar bom? Não. Também certeza. Só que tem algumas coisas bem legaizinhas aqui. Por quê? Saca só. Você consegue... Deixa eu limpar a mesa um pouco para ficar melhor. Você consegue carregar coisas aqui. Então, o controle, pelo que eu entendi, ó, ele tem essa parte aqui de baixo, no controle, onde entra o som, mas que também é passível de ser carregado através dessa conexãozinha. Então, de uma vez só, ó, eu vou colocar o controle... Aonde? Ixi. Ah, sim. Ah, não é aqui em cima. Aqui em... Ah, não. É o USB-C. Olha só. Eu passando vergonha de novo, ó. Então, não vai carregar aqui embaixo. Vai carregar aqui em cima pelo USB-C, que vai conectar com isso daqui, ó. Encaixou, conectou. Mentira! Não vai fazer isso também, não. Ele traz os adaptadores. Temos quatro adaptadores como esse, que eles fazem o quê? Eles entram no USB. Conectou aqui. E quando você coloca aqui, daí ele se conecta com essa entradinha aqui, ó. E pronto. Já está carregando. Então, aprendi no momento com vocês. E para fazer esse carregamento, a gente tem que... Deixa eu só tirar daqui. Ligar ele na tomada através dessa conexão lateral, que permite também outros tipos de carregamento. Então, além de ser uma base de plástico interessante, ela traz a refrigeração aqui, o carregamento aqui e os jogos vão ficar aqui do lado. Então, deixa eu só montar para vocês. Isso aqui encaixa aqui. Fácil. Que encaixa aqui. O Playstation vem aqui. Não, ao contrário. Ah, ele tem o tamanho certinho. Esse USB-C pode colocar aqui? Será? Não vou queimar. Eu vou ter que olhar isso daqui. Controle aqui. Pega uns joguinhos ali, Rodrigo. Olha. Olha. Penduramos o fone nesse local. Caramba, achei legal mesmo. Joguinhos de Playstation 4, porque ainda não tem tanto de 5. Tipo, o Demon's Souls aqui. Pronto. Nossa, ele está apertando um pouco só. Ou será que sou eu? Pronto. Tudo montado. Se estivesse aqui, eles poderiam carregar juntos e a única dúvida que eu fiquei foi justamente se esse cabo aqui da frente, ele pode ser ligado no console para justamente carregar o resto das coisas. Nunca saberemos. O cara fecha. Nunca saberemos então como que é, porque a gente está acabando a bateria, vai. Passa aí, Rodrigo. Tira daqui. Vamos lá. Os próximos dois itens estão relacionados com música e um completa o outro. Eu digo isso porque o primeiro dos itens é esse BW-TH3, ou seja, é um hub USB. Eu não sei o que é TH, deve ser D-Hub 13 portas. E é 13 porque sim, ele tem 13 portas. Ah não, uma docking station, né? Por que que eu não leio só o manual das coisas? Mas eu precisava disso aqui para o canal para eu conseguir utilizar meu notebook com melhor eficiência. Afinal, estamos falando de um MacBook, né? E olha só. Isso daqui é o hub mais completo que eu encontrei. Ele é muito completo. Você vai ligar ele no USB. Daí você vai ter duas USB, duas HDMI, uma opção de display port, mais um USB para carregamento. Se você quiser ligar para sair áudio, tem outra saída USB e mais uma opção de HDMI, além de internet. Além disso, não acabou não. Tem aqui na frente também, saca só. Tem saída de fone, saída USB-C, micro SD, SD grande, mais três USB 3.0. E aqui em cima, se você quiser colocar mais memória através de um SSD M.2, também está disponível. Só que... Gente, calma, calma. Calma aí, calma que não acaba por aí. Porque esse... Eu estou fazendo propaganda disso daqui porque eu achei ele muito legal. Ele também vem com um cabo especial para MacBook. E eu achei isso muito bom porque você sabe que a gente não tem porta quando usa MacBook, né? E ele vem com um cabo duplo já para você conseguir se manter carregando o seu notebook ao mesmo tempo em que você faz alta transferência de dados. E esse cabinho que já vem nele aqui é exatamente do tamanho que a gente precisa para conectar tanto o MacBook Air novo quanto o MacBook Pro, que tem só duas entradas USB-C. os dois com processador M1. Enquanto eu falo, eu estou tendo problema com a coisa mais... Caixinha para o lado. E agora eu posso mostrar para vocês, ó. Essa conexão, ela fica muito fácil. Saca só, você tem aqui o MacBook Air, conectou com uma entrada só, você já passa para a parte de trás, né? Então a ideia é que ele fique na frente da mesa só com essas conexões e aqui atrás as coisas mais utilitárias. Nessa entrada aqui traseira, onde nós temos dois USB, um do lado do outro, USB-C, tem a entrada de carregamento e a entrada normal e é aqui que a gente vai conectar esse outro cabo. Nessa parte aqui de trás, que tem uma tomadinha, é onde vem o carregador que vai na tomada. Então isso daqui vai ficar organizado na sua mesa bonitinho lá com todas as conexões e facilitar muito a sua vida. não é um barato, não é um hub, um dock station barato, mas é o mais completo que eu encontrei e essa funcionalidade para a MacBook, ó, eu já vou até admitir que o salgado pegou essa, daí eu já peguei outro para ficar na minha mesa, para ficar tudo bonitinho e eu já estou tentando pensar em pegar um terceiro para a minha casa. porque é realmente muito bom. Mas por que que eu peguei ele? Para usar o último item da lista, que é o Panda Mini, um controlador midi mais barato que eu já encontrei na vida, acho que foi 52 dólares. Agora está caro, né, agora dá uns 300 reais. Não é o mais completo, mas é o mais barato. Então assim, para que serve um controlador midi? Para fazer música, para brincar de música. Ele também permite que você associe algumas informações nesses pads e faça alguns ajustes, mas o principal para mim era ter essas teclinhas para brincar. E vamos desembalar ele aqui para mostrar para vocês, ó. Como eu comentei, ele é o mais barato de todos, então ele é simples, ele não tem nada de muito assim. As teclas, para quem manja um pouquinho, sabe que equipamentos mais caros, eles vão ter o peso da tecla, então essa tecla aqui ou ela está ligada ou ela está desligada, não tem aquela nuance de você ter volume com isso. Outras coisas que eu ainda não descobri como funcionam, é que dá para você mexer no pitch, mexer na altura dele, então você tem duas oitavas aqui, se você quiser fazer um pouco mais agudo, você sobe o pitch. Tem as opções de volume, que essas aqui principalmente eu não entendi ainda como fazer funcionar. E esses pads, eles são alguns controladores que você aperta e também aparecem lá no software, mas você pode pré-programá-los para fazer algumas coisas legais. E a gente já usou, ó meu amigo, já usou, já abri isso daqui. Espera aí, para conectar ali no computador é bem fácil. Eu vou virar aqui a câmera um pouco, vou mostrar para vocês. Eu não sei se é melhor, acho que é melhor eu abrir assim, vou colocar o computador aqui. Como bom amador que eu sou, tá? Eu fiz no GarageBand a brincadeirinha. Para conectar é só você pegar o micro USB que veio com ele, ligar no USB do dock. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ligou no USB do dock, afinal o MacBook não tem USB. Gastamos 500 reais para ligar um USB no computador. Sim. É, sim. É ruim. É ruim. Liga-se o equipamento. O som não sai dele, então ele não tem som. Sol? Ele não tem som, quem solta o som é o computador. E daí é só você ativar com uma entrada MIDI. Daí você pode brincar, tipo, eu me sinto aquele gatinho. Mas tirando as brincadeiras, o que deu para a gente já fazer rapidinho foi tocar uma música aqui, ó. Saca só. Nem lembro as notas. O legal é quando você vai começando a colocar mais coisas, saca só. Vai entrar o baixo e o piano. Para ser bem sincero, dá para fazer o mesmo lance das coisas MIDI aqui no teclado do computador, tá? Dá para você brincar com ele aqui. Mas para quem toca um pouco, tipo, é mais fácil mexer aqui. Mas é isso, era barato. Eu quis testar para começar a brincar com essas coisinhas aqui, ó. Gravar uns MIDIzinhos, papapá. E foi a coisa mais barata que eu encontrei. Tem outros mais completos lá na Banggood. Mas o que eu queria era isso, era só zoar um pouco aqui no estúdio com esse daqui. E com isso acabamos o unboxing de hoje, tá? Então nós vimos um mini console, um adaptador USB para o Nintendo Switch, o suporte de Playstation que eu não vou pegar aqui da trabalho, a Super Dock da Blitzwolf que eu gostei bastante, que eu estou mostrando na tela de cima e esse tecladinho MIDI que eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, comentário, se gostou, não gostou, deixa tudo aí embaixo, fala para mim. Eu quero saber porque esse é um quadro que eu curto fazer, né? Comprar tranqueira, bater papo de tranqueira com vocês e esperar pelos próximos. Então é isso, se vocês têm também alguma dica do que eu devo comprar no próximo, deixa aqui embaixo que eu vou estar de olho. E eu espero vocês no unboxing, no super unboxing que vem. Então é isso, meus amigos, e até mais!